Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meus amores, desejo que Deus esteja abençoando, capacitando a vida de cada um de vocês. Que vocês estejam conseguindo crochetar muito e realizar excelentes vendas. Gente, no vídeo de hoje eu trago aí uma dica e uma inspiração, né? Para todos vocês aí que juntam sobrinhas. Quem aí tem sobrinha, gente. Sobrinha é a nossa riqueza, né? A riqueza em pequenas porções, olha só. Então, você que tem aí, ó, bolinhas, bolas maiores, né? Aqui tem algumas maiores, ó. E as bem pequenininhas, né? Olha só. A gente acha que não dá para muita coisa e de fato não dá, mas se você utilizar a sua criatividade e unir as cores, você vai conseguir fazer lindas peças e faturar aí um extra, tá bom? Então, fature aí um extra utilizando as suas sobras. Eu aqui trouxe tanto assim, né? Os que já estão boleados, quanto também, ó, os cones que estão bem já no final, tá? Esse marronzinho meu aqui, ele ainda tem uma quantidade aqui generosa e esse roxo aqui também, tá? Inclusive esse roxo, eu vou mostrar uma peça que eu estou na produção dela, tá? Mas eu escolhi esse roxo para colocar aqui também nessa produção porque de fato eu não gosto muito dele, tá, gente? É um roxo bem antigo, um barbante bem antigo e ele não é uma cor assim que me agradou muito. Muito antigo esse barbante, deve ter em torno aí de uns três anos, tá? Aqui comigo no ateliê. Acredito eu que ele tenha sido aí das primeiras vezes de compras diretamente de fábrica que eu fiz, isso aí lá em 2020 ainda, tá? Então, eu fiquei aqui, né, deixei ele por muito tempo sem utilizar e resolvi pegar e colocar ele aqui nessa mega produção. Eu escolhi um modelo, tá? Um modelo, vai ser, é o mesmo modelo aí que eu vou estar trabalhando no mês de maio, é, em inúmeras produções e vou mostrar para vocês que foi o modelo, gente, Sai da Crise, é um tapete aí com formato, né, diferente, muito diferente do que eu costumo trazer aqui para vocês, que são os tapetes ovais ou retangulares, né? Não muito retangulares, mas é, o meu foco é mais nos ovais, mas eu me inspirei, gente, lá no canal da Poli Artes, onde ela mostrou uma mega produção que ela fez desse modelo, Sai da Crise, lá ela usou um outro tipo de bico e eu vou mostrar para vocês quais foram os bicos que eu escolhi para estar colocando nessas peças, mas, gente, isso aí já é vídeo para, já é peças, né, já é assunto, são assuntos para novos vídeos, tá? No vídeo de hoje, o que eu quero mostrar para vocês é, ó, a minha caixa, né, a Poli fala caixa da alegria, né? Então, gente, eu quero mostrar para vocês as peças, né, as pequenas peças que eu produzi no decorrer da semana no ônibus, tá bom, gente? São tudo peças produzidas no ônibus. Dia após dia, eu fui juntando ali meus fiozinhos, colocava, às vezes, cone assim, outras vezes, bolinha, coloquei no meu, na minha bolsa e eu fui crochetando, deixa eu chegar mais para trás porque, né, tem muita coisa aqui, é, fui crochetando e fui, gente, construindo esses disquinhos, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês qual foi a minha linha de produção aqui e como tem dado certo aqui para mim, tá? Deixa eu só posicionar eles aqui para que a gente possa aí conversar. Então, vamos lá, deixa eu posicionar aqui. Vocês estão vendo que tem discos maiores, discos menores e é isso mesmo, tá, gente? A intenção foi exatamente essa, essa aí que vocês estão vendo, tá? A intenção aqui da produção foi essa. Eu colocava, como eu falei, né, pegava aqui dessa caixa algumas peças e levava dentro dos saquinhos, tá? Então, o que que eu fui fazendo, gente? Olha só, eu fui produzindo disquinhos, então, por exemplo, esse daqui azul, tá? Eu fiz, quando eu vi que o fio já estava bem pequenininho, que não daria aqui mais uma carreira, porque são todas carreiras finalizadas, tá bom? Então, aqui, ó, eu coloquei uma, duas, três, não daria para fazer a quarta carreira, até porque, né, vai crescendo, então, a outra carreira seria maior e o fio que eu tinha não dava. O que que eu fiz? dois, arrematei e já iniciei um novo e assim foi fazendo, tá? O azul, a mesma coisa, joguei aqui três, aí ali também joguei três. Vindo para cá, trabalhei da mesma forma. O caramelo que eu tinha, ele não dava para passar uma carreira aqui assim ou aqui assim, entendeu? Então, o que que eu fiz? Dois miolinhos, tá? E assim eu fui produzindo, construindo as minhas pecinhas. Vocês podem ver aqui, ó, que é tudo sobra. O cru, a mesma coisa. Eu fiz um disquinho com três carreiras, geralmente eu gosto de fazer com três, tá? Quando eu começo com o cru, aqui pode ver que também tem três carreiras, eu faço com três. Aí, depois, eu vou pegando, ó, esses miolinhos que já estão prontos, a primeira carreira, e jogo umas duas do cru, tá? A mesma coisa eu vou fazer com esse daqui, ou eu vou casar essa cor com uma outra cor que eu acho que vai combinar, tá bom, gente? Mas olha isso. Então, aqui, vocês podem ver que tem já, irão sair, né, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Só aqui serão dez tapetes, tá bom, gente? Dez modelos, dez tapetes, modelo sai da crise, tá? E aí, gente, olha só, claro que eu não produzi durante a semana apenas esses discos, né? Isso aqui foram os discos, como eu disse, produzidos no ônibus. E tem um aqui que aí já é um espetáculo, porque ele já está já bem grande, que foi feito, deixa eu só ajeitar ele aqui, né, gente, que eu tava manuseando ele aqui. Olha só como esse aqui já está enorme, olha só. E que cor é essa? É aquela ali, gente, tá? Por isso que eu disse que eu estava na produção, é aquela cor. E eu casei com o azul marinho, ó, uma bolinha de azul marinho que eu tinha, eu casei com ele, né, que eu não queria, daria pra eu fazer ele todo inteirão, nessa cor aqui, uva, né? Só que eu falei, ai, não, eu vou utilizar uma outra cor, porque vai que, né, alguma cliente não goste, né, as clientes não gostem todo inteirão com essa cor bem fechada, porque ele todo inteiro, é, cor única, de uma cor mais clara, é certo a venda, mas essa cor uva aqui é uma cor mais fechada, pode ser que eu ache logo, é, a cliente ou não. Então, o que é que eu fiz? Eu casei com o azul marinho. A minha intenção era casar com a cor preta, só que o fio preto que eu tinha não daria pra fazer essas quatro carreirinhas aqui, essa uma e depois o bico, tá? Então, eu vi que o azul marinho eu tenho bastante, graças a Deus. Então, eu comecei pela bolinha, mas eu vou finalizar, ó, com esse azul marinho meu aqui. Então, o bico vai ser nesse azul marinho aqui, que eu ganhei de uma escrita Eliane, tá? Então, eu vou utilizar esse fio azul marinho, ele tá muito bonito, ó, tá vendo? E pra mim não tem problema se ele não for, porque não é mesmo, é, no mesmo tom exato que esse daqui, tampouco a mesma marca, tá? Então, é, mas é como eu tô trabalhando com sobras, né, também com sobras, não somente, porque vocês estão vendo que eu vou abrir aqui, ó, um barbante que está lacrado, mas não tem problema algum, tá? Porque é, a ideia é aproveitar todos os fios, tá bom, gente? Então, olha só, comecei aqui, né, a minha produção, a minha linha de produção, ela se resume a isso. Eu, na ida e volta pro trabalho, eu vou montando os disquinhos, tá? Vou, adianto bastante, e aí, quando eu chego em casa, eu, ao invés de dar segmento a mais discos, não, eu venho começando a crescer as peças. Então, eu aumento a peça, tá? Há um ponto que eu já consegui finalizar quatro tapetes, tá? Mas eu vou mostrar essa produção aqui em vlogs, tá? Em vídeos separados. Então, eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro. E, por sinal, no dia de hoje, esse azul aqui, ó, eu tô gravando aqui pra vocês no sábado, tá? Hoje é sábado, dia 29 de abril de 2023. Vocês estarão vendo esse vídeo na segunda-feira, mas eu estou gravando aqui no sábado à noite, tá? Então, no dia de hoje, esse azul aqui, ó, ele já foi vendido para mim com uma cliente aqui, próxima, né? Ela encomendou dois jogos de banheiro, e aí, eu já vou entregar pra ela no dia de, talvez, na segunda-feira, que é feriado, né? Vou estar entregando pra ela. E eu ofereci pra ela, eu mostrei as fotos, vou deixar uma foto aqui, desses quatro tapetes aqui, prontinhos, tá bom? No chão. E aí, eu mostrei pra ela, e ela quis esse azul. Ela falou, separa o azul pra mim. Então, aí sim, tá, gente? Isso aqui são os tapetes que eu estou fazendo pra pronta entrega. Mas, graças a Deus, eu não estou conseguindo acumular a pronta entrega, graças a Deus, tá? Eu continuo com as vendas aí dos tapetes de 20 reais, dos tapetes ovais, os jogos de banheiro, parzinho de tapete, tapete avulso, tanto faz. Eu continuo fazendo as minhas encomendas, graças a Deus. Quando eu mostro aqui as minhas encomendas, né, os meus tapetes, de fato, são encomendas, tá? Eu não falo que é encomenda e não é. É encomenda. Sim, eu tiro foto e depois eu publico as minhas fotos onde eu achar melhor, em status, Facebook, aonde eu quiser, pra, através daquelas fotos, eu consiga novas clientes. E isso tem acontecido. Então, né, pra quem trabalha aí com vendas, sabe que é dessa forma, né? Você faz um jogo de banheiro, você não vai deixar de tirar foto, você tira a sua foto, fica a dica aí pra você, tá? É, você tira a sua foto e a foto é sua. A foto sendo sua, você publica, ainda que você entregue aquele jogo, você continua tendo a sua foto. Então, através daquela sua foto, você pode publicar onde você quiser e adquirir novas encomendas por meio daquela foto, né? Então, eu já tenho fotos desses quatro tapetes aqui e vou deixar aqui do lado, tá? Mas, no dia de hoje, como eu falei, esse azul aqui já está vendido, comprometido. Então, exatamente no dia de hoje, vai ser aí, dia 1º de maio, né, feriadão, eu vou estar entregando pra essa minha cliente os dois jogos de banheiro e o tapetinho azul que já vai de lambuja, né? Graças a Deus, deu tempo de eu mostrar pra ela e ela já arrematar esse tapete, tá? Mas eu vou fazer vídeos mostrando todas essas produções, tá? Faz esses quatro tapetinhos aqui e vou dar os maiores detalhes, né? Quanto mediu, quanto pesou, né? Qual biquinho que eu utilizei. Ali, por enquanto, são dois bicos, tá? Tem, no caso, dois aqui de um bico e dois de outro bico. E tá dando super certo pra mim, eu vou fechar com esses dois bicos para esse modelo sair da crise que, né, vai ficar bem legal e vai ficar bem versátil, né? A cliente pode comprar mais de um, porque as cores, elas não vão nunca, gente. Dessa forma aqui, trabalhar dessa forma aqui, é dificilmente, eu não digo que seja impossível, mas dificilmente você vai conseguir fazer um parzinho, tá? A não ser que desde o início você já divida o seu fio e você já determine que vai fazer um parzinho. Por exemplo, como esse daqui, né? Se eu quiser, eu tenho sobra ali, porque dá pra eu fazer um parzinho. Mas a intenção aqui pra esse tapete sair da crise é fazer ele avulso. Se torna mais gostoso de trabalhar, porque você aproveita aqui todas as suas cores, todos os seus fios, você vai fazendo combinações aí incríveis, né? Incríveis, combinações que você olha assim e fala, ih, não vai dar certo não. Mas depois de pronto você vê que dá certo sim e a intenção é bem essa, tá? Utilizar até o último fio. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo inspire você, assim como eu fiquei mega inspirada na produção da Poli. Beijo, tá, Poli? Você me inspirou muito pra fazer o sai da crise. Eu já fiz, né? Eu já fiz tapetão, eu já fiz tempos atrás aí, tapete sai da crise sim, mas nessa produção, nessa linha de produção aqui com os tapetes redondos, em tamanhos assim, um tamanho bacana aí, entre 55 e 60 centímetros de diâmetro, pra ofertar por, não falei ainda o preço, né? Eu vou ofertar por 22 reais, tá, gente? Cada tapete vai sair a 22 reais. E se você quiser, né? Ah, Lu, eu quero fazer, quero comprar 5, aí vai sair 100 reais, tá bom? Então vai ser 22 reais a unidade, 5 por 100. Então cada um vai sair a 20 reais. Muito legal, muito interessante, porque é um trabalho com sobras, então demanda mais trabalho, né? Mais trabalho. Você tem mais arremates, né? A questão aí de... É uma escolha minha, né? Não deixar carreiras inacabadas, né? Sempre finalizar a carreira. Também tem aí, né? Um jogo de paciência, você tem que calcular se aquela bolinha dá ou não pra você fechar aquela carreira. Então, é um trabalho mais minucioso, né? Como a gente costuma falar. Então, gente, vou ofertar por 22 reais, tá? É um tamanho maravilhoso, eu vou medir, pesar nos próximos vídeos. E sim, eles foram, esse modelo foi o modelo escolhido lá pro meu grupo, tá bom? É lá pro meu grupo de desafio. Então, até dia 15 de maio, eu vou tá crochetando aí os tapetinhos saem da crise e eu não vou deixar acumular pra vir mostrar aqui 15, 20 tapetes, não. Eu vou fazendo e já vou soltando pra vocês aí. Depois, lá no final, eu faço um apanhado mostrando as fotos, porque em nome de Jesus, até o dia 15 de março eu já vou ter vendido aí, se não todos, uma boa parte aí desses tapetinhos avulsos, modelo sai da crise, tá? E, claro, beijo para a Pat Kelly, né, que foi aí a grande, né, mentora, idealizadora desse modelo. Já faz muito tempo que ela, né, veio com esse projeto de trabalharmos as sobras no modelo sai da crise. E de lá pra cá, as artesãs, elas só vêm aprimorando, né, a inspiração. Mas a grande inspiradora foi a Pat Kelly, tá? E recentemente, mais uma vez eu falo, fui inspirada, motivada em fazer esse modelo sai da crise, assistindo ao vídeo da Poli, tá, gente? Gente, onde ela mostra aí a produção dela de 10 modelos sai da crise, que ela fez também assim, resgatando lá as sobrinhas dela, né, e ela mostrou a caixa lá da alegria dela e produziu lindamente as peças. E certeza que ela não parou, porque ela já soltou novos vídeos, né, falando de novas produções do sai da crise, e eu fui motivada. Então, gente, é isso, tá? Espero motivar vocês também. Eu vou lembrar, vou compartilhar aqui, vou deixar aqui na descrição o link do vídeo da Poli, onde ela mostra a produção dos 10 tapetes sai da crise que ela fez utilizando as sobras, tá bom? E não somente sobra, né? É como eu falei, se você tem assim, ó, uma cor assim que não foi muito do seu agrado, né, que você não sabe muito como combinar, tá aí uma boa dica, uma boa hora de você colocar a mão na massa, ou seja, na agulha, e produzir aí com aquele fiozinho que tá ali parado, você julga que ele não combina com muitas cores, ele vai combinar, vai ficar muito legal, então, não perca tempo, tá bom? Coloque aí, ó, senta a pau na agulha e vamos crocheter aí, o modelo sai da crise. Beijos, fiquem todos com Deus e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!